Aleluia! Guia-me por Teu amor Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais preciso Meu defensor justi e fiel De Ti eu preciso Se estou perdido Encontro a graça E onde há graça Tu estás Se estás aqui A liberdade Tua vida em mim É santidade Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais preciso Meu defensor justi e fiel De Ti eu preciso Ó Senhor, de Ti preciso Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais eu preciso Meu defensor justi e fiel De Ti eu preciso De Ti eu preciso E quando a tentação surgir Que minha vida Que minha vida Cante a Ti Se eu não conseguir Mais suportar Teu amor me guardará Se eu não conseguir Mais suportar Teu amor me guardará Ó Senhor, de Ti Ó Senhor, de Ti preciso 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 Mais e mais eu preciso Meu defensor justi e fiel De Ti eu preciso Meu defensor Justo e fiel De Ti eu preciso Meu defensor Justo e fiel De Ti eu preciso